E ela bate E ela quica com essa rabeta em cima da minha Com essa rabeta em cima da minha fita E vai baixando, e vai quicando E vai baixando, e vai quicando Com essa rabeta manhinha Painho tá adorando Com essa rabeta manhinha Painho tá adorando E ela bate E ela quica com essa rabeta em cima da minha E ela bate E ela quica com essa rabeta em cima da minha Em cima da minha fita E ela bate e ela quica Com essa rapeta em cima da minha fita Senta novinha, mas não para de ficar Parinho tá adorando, você não pode parar Senta manhinha, mas não para de ficar Parinho tá adorando, você não pode parar Senta novinha, mas não para de ficar Parinho tá adorando, você não pode parar E ela bate e ela quica e ela bate E ela quica com essa rapeta em cima da minha Com essa rapeta em cima da minha fita Com essa rapeta em cima da minha fita Senta novinha, quer pra ver como é que fica Com essa rapeta em cima da minha fita Senta manhinha, quer pra ver como é que fica Com essa rapeta em cima da minha fita E ela bate e ela quica E ela quica com essa rapeta em cima da minha fita Senta manhinha, quer pra ver como é que fica Com essa rapeta em cima da minha fita Senta novinha, quer pra ver como é que fica Senta novinha, quer pra ver como é que fica Com essa rapeta em cima da minha fita Transcrição e Legendas Pedro Negri